O programa desta noite é aquilo que o Manuel Forjás, empreendedor social, como gosta de ser reconhecido, chama a Caixa da Independência. Pretendemos dar sugestões, sobretudo o Manuel, esta é a sua área predileta de atuação, sobre como conquistar independência, como trabalhar para ela, através da atividade empresarial, ou seja, através do empreendedorismo, que é preciso ter uma ideia, mas é preciso convencer os outros de que a ideia, ter ideia, precisão não é grande coisa. A ideia é um mito. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a quem nos está a ouvir é que as ideias valem zero, zero, valem nada. E conto dois casos curtinhos, se me deres tempo. Um deles tem aqui num livro que escrevi, e não está em promoção porque já não há livros da venda, está esgotado há alguns anos, mas está aqui um senhor chamado Paulo Maló, fatura umas centenas de milhões de euros, e a ideia dele, sabes qual foi? A maior parte das pessoas pensa que o Paulo Maló, o que inventou foi os implantes. Mas a ideia dele não foi nada disso, a ideia dele foi lá há 20 anos, chegou de Coimbra a Lisboa, e fez um estudo de mercado. E foi às clínicas e viu duas coisas. Primeiro, que se esperava, tu ias a uma clínica, eu lembro da clínica do rato, à policlínica do rato, que era onde eu ia. Quando nós chegávamos às três da tarde, éramos atendidos às dez da noite. Era uma coisa ligada ao SAMS. Segundo, os médicos eram, enfim, não sei se posso dizer isto, mas os médicos dentistas de então eram, pelo menos os que me atenderam, eram de uma salvajaria. Eu lembro-me do médico em Coimbra. Eu tive problemas também com... Eu tive um médico em Coimbra, para me arrancar um dente, meteu-me um joelho no peito. E, portanto, o que ele disse foi, eu vou inventar um negócio, que é uma clínica, onde primeiro não se espera e depois não dói. Mal tu entras, isto é obviamente uma paródia, é uma graça, mal tu entras na clínica Maló, dão-te logo um gajo qualquer, que é para não doer. Estás a perceber? Tu podes ser o estafeta, mas mal entras, dizem-se, sente-se, e dão-te logo um gajo hilariente, que é para ter a certeza que não dói. E com isso construí um imperio que hoje vale 300 ou 400 milhões e tem clínicas dentárias em todo lado. Portanto, este é um exemplo. Portanto, a ideia, a ideia, para além de que, para além das ideias valerem pouco, podia-te contar também da senhora Penafiel, que faz croquetes, e hoje faz 200 mil croquetes por semana, sem saber ler nem escrever, e saber fazer croquetes, aparentemente, não é uma grande ideia. Na realidade, se tu pensares bem, se tu pensares bem, tu tens milhares... É um negócio de escala. Não tem a ver com escala. Se tu pensares bem, tu tens milhares de coisas que tu podes fazer para melhorar produtos ou serviços que já existem, porque, entretanto, os produtos e os serviços mudaram completamente. Os croquetes antigamente, por exemplo, como te lembras, tinham carne, lembras-te? Sim. Tu ainda tens idade dos croquetes com carne. Hoje em dia, 95% dos croquetes que se comem em Lisboa têm articulações, peles, caricas de garrafas... Não se... Azai. Isto é um apelo direto à intervenção da Azai sobre os croquetes. E esta senhora o que fazia é croquetes de carne, mas fazia os melhores do que todas as pessoas. Portanto, para além de que, na internet... Ou seja, a importância do produto. Não, é a importância do empreendedor. Para além de que a internet hoje, se tu for, talvez o melhor site de todos seja o trendhunting.com, tu tens lá 250 ideias de negócios absolutamente maravilhosas sobre casas, sobre roupas, sobre... Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti. Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti. Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti. Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti. Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti. Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti. Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti. Estão aqui cinco, quatro sites onde se encontram ideias sugeridas por ti.